Esse daí é o Theo, de dois anos. Ele provou várias fantasias, mas escolheu a de Leonzinho para a festinha do Dia das Crianças na escola dele. Ele experimentou várias, mas ele gostou muito da de Leonzinho, né? Fichiu várias, mas foi tranquilo. Eu vim cedo, né? Exatamente para não ter que ir, porque eu sei como é que é essa demanda nesse período de Dia das Crianças, a demanda é muito grande, aí eu vim logo. A procura por fantasias para os pequenos tem crescido com a proximidade do Dia das Crianças. Só nessa loja aqui na Zona Sul de Teresina, o aumento foi de cerca de 10% no aluguel de peças para crianças. O universo dos heróis e heroínas e as fantasias de bichinhos são as mais procuradas. O mês de outubro é um mês diferenciado, é um mês de muitas festividades. Então, nesta semana especificamente, nós estamos com a proximidade da Semana da Criança. Então, as escolas, elas incentivam o aluguel das fantasias, porque elas celebram a Semana da Criança fantasiadas, as crianças fantasiadas. Então, teve um aumento em torno de 10% nos aluguéis de fantasias infantis, como também de adulto. Fala um pouquinho quais são as mais procuradas para a gente, especificamente para as crianças. As crianças são as princesas, os príncipes, heróis, heroínas e está saindo bastante fantasias de bichinhos também. Além de proporcionar diversão com momentos lúdicos, o aluguel desses tipos de peças movimenta a economia neste período. E o comércio de fantasias já está de olho em outra data importante de outubro, o Halloween. O Halloween, nós já estamos alugando desde o mês passado. É uma semana de bastante movimento na loja e também de muitas festividades. Graças a Deus, o brasileiro, ele abraçou. É uma festa que é totalmente americana. Então, muitas festas particulares com essa temática Halloween. Assim como algumas escolas também festejam essa data, principalmente as escolas de idiomas. Tchau, tchau.